Boa tarde, rapaziada. Mais uma vez aqui, batata com vocês, passando todas as notícias do Verdão. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Agora, pra falar da terceira camisa tão esperada, né? Que vai ser anunciada no dia 26 de agosto, aniversário do Palmeiras. Mas a camisa já aparece lá no site da Puma. A camisa já tá lá pra você comprar lá no site da Puma. Eu vou colocar aqui o site, ó. Apareceu lá. Verde é tudo, verde ou nada. E vamos ver os valores que estão as camisas. Olha aí, ó. Não tem a foto das camisas ainda, mas elas já estão no site. Olha só, 299. Aí tem essa aqui, camisa Palmeiras de jogador, né? 399. Aí tem a fé feminina, 299. E a infantil, 269. Então, você compra, né? Você compra a camisa e só vai ficar sabendo como que é a camisa no dia 26 de agosto, né? Eu não sei se alguém vai comprar a camisa antes de ver, né? A não ser aqueles caras que colecionam camisa, que gostam de colecionar camisa, independente se gostam ou não do estilo, né? Já saíram algumas camisas aí na internet, mas até agora nenhum vazamento, hein? Será que não vai vazar? Diz aí, escreve nos comentários aí se você vai adquirir essa camisa mesmo sem ver ela antes. Ou se você vai esperar e vai analisar e depois vai comprar. E também o valorzinho que a gente já conhece, né? O valorzinho que a gente tá acostumado, né? A ser cobrado. 299 e 399 e a camisa de jogador que vem com os patrocínios e tudo mais. Comenta aí o que você achou. E vamos aguardar se vai ter algum vazamento aí que a gente vem aqui e posta, né? Por enquanto, só buchicho, só especulação. Deixa seu like, ativa o sino e se inscreve no canal. Valeu, rapaziada? Bora, então, esperar pra ver se compra, né? Vamos ver se o Donati vai comprar essa camisa aí pra mostrar aqui pra gente no canal. Valeu!